TC News, seu resultado é nossa marca. Agora a gente volta pro mundo mágico das opções, sempre conectado nos 220, esse não falha jamais. É sempre ali no campo positivo, não tem nem negativo nem neutro, é só positivo, o nosso Pedro Lourenço, o homem das opções. Fala Pedrinho, boa tarde pra você, seja bem-vindo meu garoto, tudo certo? Boa tarde Pedrinho. Fala Vini, uma boa tarde pra você, uma boa tarde pra Gabi, por aqui tudo em ordem Vini? Boa, ô Pedrinho, você ganhou um fã aqui, mais um, que é o Rivotril, o Rivotril, ele é, não, não é hater não, é fã. Ficou aliviado. Eu esperei é pra sentir a emoção, mas continua Vini. Eu ia falar pro Pedrinho, parabéns, você tem mais um hater aqui, você tem mais um fã, que é o Rivotril. Eu não sei como ele se chama, mas aqui é o arroba Rivotril, ele tá fazendo o seu curso das opções, ele disse, ó, eu vou lá no chat e falar se é bom ou se não é. E ele já veio aqui duas vezes, hoje de novo, elogiar aí, tá gostando do curso, hein Pedrinho? Que legal. E tá participando, viu, todo dia, ontem a gente terminou a aula quase 10 da noite, viu Vini? E o Rivotril tava lá, tá em teras. Aí, que legal Pedrinho, boa. E você tá enxergando nesse momento de mercado muitas oportunidades, Pedrinho? Leio o que sou, imagino que tem mais oportunidade na compra de put do que de call, ou não tem nada a ver? Tem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Vini. Vamos começar pelo Ibov, né, eu acho que o Ibov ele tira uma leitura do que tá acontecendo com os papéis da nossa querida bolsa, né. E tem, assim, um detalhe importante de Price Action que me chama atenção aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, primeiro, né, voltou pra dentro daquela lateralidade maravilhosa, deliciosa que a gente não queria, né. A gente entendia, né, poxa, dois dias, segunda e terça, bem positivo, será que agora vai? Já não foi. É o famoso hoje sim, hoje não. Mas o que que me chama atenção aqui, Vini, é o seguinte, ó. Por mais que a gente tenha um paredão aqui, ó, nos 126 mil pontos, um suporte bem definido, bem claro, muitos toques, né. Isso aqui é muito claro. Tem algo que me chama atenção aqui nesse gráfico, no cenário, no contexto de movimentação do Ibov, que é o seguinte, Vini. Que é isso aqui, ó. Esses topos mais baixos aqui. Isso aqui me chama uma atenção no Price Action de movimentação, tá? Ou seja, o preço toca o suporte e ele volta. Só que quando ele volta, ele volta mais baixo do que o topo anterior. Aí ele vem, tenta perder fundo de novo, não consegue. E aí ele faz um topo mais baixo. Então isso aqui, pra mim, já acende um alerta pra mim na minha análise aqui, tá, Vini? Então, hoje era passível de fazer uma operação de put de bova aqui, tá? Era passível de fazer uma operação de put de bova. E aí, Vini, já falando em put, eu vou passar rapidamente um conceito pra galera que gosta de operar opções, tá? Boa. Então, Pedrinho, eu vi aqui, entendi que isso aqui tá um triângulo descendente, os topos tá... Cara, legal, entendi, compreendi a lógica. Concordo com você que aqui é passível de fazer uma operação de opções. Pedrinho, qual opção eu escolho? Eu já defini que eu quero fazer... Já defini, entendi, o momento tá esquisito, o momento lá fora, tivemos dados. Cara, aqui tá legal, daria pra fazer? Daria. Qual opção eu escolho? Eu escolho uma opção, uma put, que vence em abril ou uma opção que vence em maio? Isso aqui é uma dúvida que todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí, a resposta é o seguinte. Uma opção que vence em abril, eu vou pegar como referência a ATM. A ATM é aquela que tá mais perto na linha do dinheiro, todo mundo entende o que é uma opção ATM, acredito eu, né? Se eu escolher uma opção de abril, esta opção, ela tem uma característica específica. Ela tem muito dama, ela tem muito dama, o Rivotril já tá ligado nisso aqui, ó. E essa opção, ela também tem muito teta. Muito gama e muito teta. Já a opção que vence em maio, a ATM, ela tem um gama menor, mas também tem um teta menor. Beleza, Pedrinho, me explica aí, me traduz essa bagunça aí. Legal. Quando eu compro uma put, Vini, uma put aqui no gráfico, em BOVA11, Petro, Vale, qual é uma das gregas que beneficia a minha operação? O gama. Então, toda vez que eu compro uma put, ou eu compro uma call, eu quero que tenha maior gama pra fazer a aceleração. O gama, ele acelera o meu delta. Ou seja, quanto mais gama eu tenho, mais eu vou ter resultado. Bom, legal. Olhando as duas aqui, entre abril e maio, abril tem mais gama. Então, legal. Não sei, não sei. Eu já pensei nisso. Aparentemente, por esse ponto, legal. Ela tem mais gama. Só que o que acontece, Vini? Todo mundo que opera opções, comprado, não gosta desse cara aqui. O que é o teta? O teta, a gente vai mostrar, eu vou mostrar na planilhinha se der tempo. O teta é quanto a opção perde com a passagem do tempo. Não tem jeito. Se tem uma opção que vale R$0,90, amanhã ela vai valer R$0,87. Passou mais um dia, ela vale R$0,85. É uma das poucas certezas da vida, é que o tempo passa e a opção perde de valor com a passagem do tempo. Aí, poxa Pedrinho, eu tenho o gama me ajudando na opção de abril, mas eu tenho o teta que se eu dormir de hoje para amanhã, vai me ferrar. Vai perder o valor. Como que eu me beneficio da opção que vence em abril, Vini? Sabe o que a gente faz? Para quem opera day trade na opção. Porque day trade, a gente não tem... Comprar e vender no mesmo dia. É. Porque o teta, ele age de um dia para o outro. É como se fosse um pedágio, uma pernoite que a gente paga quando a gente opera opção. Eu dormi numa opção, amanhã ela vai amanhã ser mais baratinha. Então, se eu não dormir com a opção, eu não tenho o prejuízo de teta e aí eu me beneficio do gama. Ou seja, se eu entendo o conceito de gama e teta, eu escolho a opção de abril, se eu for abrir e fechar a operação no mesmo dia. Se eu for comprar uma put aqui para surfar um swing trade mais longo, eu escolho a opção de maio. Sensacional. Pô, deu para entender, pessoal? Então, para quem está fazendo day trade, a resposta é abril. Você não vai dormir posicionado. Se você está tentando carregar, você acha que essa desidratação do IBOB vai ser algo mais constante? Então, aí a opção é maio. Capturei bem a ideia, professor? Perfeito. Nota 10. É nota 10, exatamente. Como que eu não estou milionário ainda, gente? É essa a pergunta que eu não entendo. Agora, vou te falar, viu, Pedrinho? Esse negócio aí de dormir e tal, com teta, vou te falar. Isso aí é um problemaço, hein? Dependendo de dormir no lugar errado, hein, pessoal? Você vai arrumar, é uma treta. Não é teta, não é treta. Vai arrumar. Uma treta com gama altíssima, hein, Pedrinho? Vai, vai, vai. Aí o negócio fica explosivo, eu diria, tá, Vini? É um problemaço, hein, galera? Muita calma nessa hora. Pedrinho, muito legal. Agora, deixa eu aproveitar um pouco mais desse racional que você levantou aqui para o nosso público, para te perguntar, a sua percepção de mercado, se fosse você, nesse momento, você escolheria abril ou maio, você iria mais para um day trade na atual conjuntura de mercado, ou você carregaria mais essa operação? Eu faria assim, aí eu já vou entrar, excelentíssima pergunta, tá, Vini? A minha resposta é, eu iria para maio, só que aí, eu consigo fazer uma outra técnica para melhorar todo esse problema. Então, assim, na atual cenário que a gente tem no Ibovespa, não adianta ficar carregando 20 dias, porque a gente vê que volta na cara, tá vendo, Vini? É difícil, a gente tem 2, 3 dias aqui para baixo, 2 para cima, é dancinha de valsa, 2 para baixo, 3 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 1 para cá. Ou seja, é difícil a gente fazer, hoje em dia, desde que a gente tem esse cenário aqui maravilhoso, que tá uma delicinha operar isso aqui, é difícil a gente carregar muito tempo. Só que assim, daria para fazer intraday, day trade? Daria. Quem fez hoje, abriu, já entrou, já saiu, vida que segue. Eu faria o seguinte, Vini, eu escolheria maio, porque eu acredito que isso aqui pode vir testar essa base de novo aqui, ó, eu acredito que isso aqui pode vir testar pelo menos de novo 126 mil pontos. Só que eu faria o seguinte, eu não entraria a seco, eu montaria uma trava de baixa, montaria uma trava de baixa, e o payoff dela é mais ou menos isso aqui, ó. O que é uma trava de baixa? Nada mais é do que uma put a seco, isso aqui é uma compra a seco. E aí eu venho aqui embaixo e vendo uma outra put, eu vendo uma outra put. O que acontece quando eu compro? Quando eu compro, eu pago dinheiro, sai dinheiro da minha conta. Quando eu vendo, eu recebo. O que acontece nessa brincadeira, Vini? O meu custo fica menor. Eu compro uma ponta, mas eu vendo outra ponta. Então o meu custo, ele fica travadinho, fica menor. Pedrinho, por que você faria uma trava e não a seco? Porque nesse momento eu não vejo o Ibov lá nos 120 mil pontos. Eu acredito que ele tenha uma queda de 2, 3, 4%, e por essa movimentação relativamente pequena, eu faria uma trava de baixa. Sensacional. Pô, Pedrinho, a galera tá aqui elogiando demais e tem uma pergunta justamente a respeito dessa operação do Humberto Prudence, que eu vou fazer aqui pra você na sequência. Mas eu quero agradecer ao seu aluno, o Rivotril, que tá aqui, falando que você é fera e tem uma paciência com a galera. Rivotril aqui é o seu maior promotor, viu, Pedrinho? Valeu, Rivotril, grande abraço pra você, meu parceiro. O Fábio Frantes tá aqui falando mestre Pedrão. O Alê 5208 lá do Rio de Janeiro, falando que opção é vida, gosta de operar derivativos. Aí o Rafa tá aqui, não tá comentando nada de opção. Ele disse o seguinte, a briga da semana, Musk e Moraes, pode ser resumida em poucas palavras. X-Egg. É bom, hein? Gente, que povo criativo, que pessoal criativo. Me vê um X-Egg aí. Enfim, né? Entendedores entenderão. Exato. Sabe aquele meme que tem assim, gerações futuras, nunca vão entender essa relação. Aí você põe duas fotos. X-Egg é bom. Aí você põe o X-Egg e o Musk ou o Alexandre de Moraes. Bom demais. Ah, Rafael, adorei aqui o comentário. O Ricardo Porto tá elogiando aqui o Pedrinho, falou que baita explicação. E o Humberto pergunta pra você, Pedrinho, o seguinte. A desidratação, né, no preço de tela aí da opção que você comentou que ocorre, né? Isso ocorre à noite ou durante o pregão? Tem que finalizar o pregão, né, ô Pedrinho? É de um dia pro outro. É de um dia pro outro. É de um dia pro outro. Deixa eu compartilhar rapidinho aqui. Já tava aberto aqui só pra facilitar. Ó, o Rivotril já tá esperto nisso aqui, ó. Mas o que que acontece, ó? Isso aqui é o Black & Scholes, tá, Vini? A galera não precisa entender muito agora, tá? A gente traz esse detalhe. Eu acho que é importante a galera aprender isso aqui, mas não precisa ser hoje, tá? O que que acontece, Vini? Tá vendo que essa opção vale 1,51? Sim. Ela tá 1,51. Não importa, não preciso entender. Todos esses dados aqui são os dados de entrada do modelo que me retorna 1,51. Quando que ele vai mudar? Quando eu alterar a passagem do tempo. Ou seja, não tem no Black & Scholes um parâmetro pra eu colocar as horas do dia. Ele só tem a variação de um dia útil. Então já vai responder a dúvida dele, tá, ó. Se eu avançar um dia útil aqui, ó. Eu vou escrever mais um na minha planilha, ó. Isso aqui vai avançar um dia. E eu vou dar um Enter. Vamos ver se continua 1,51. Mudou pra 1,48, tá vendo? Ou seja, A opção Ela realmente degrada De um dia pro outro A componente do VE A componente do VI, não É a componente do VE Do extrínseco E essa componente De acordo com o modelo matemático Ela só Ela só muda Ela só fica magrinha Quando tem a passagem De um dia útil No intraday A gente não considera Perda de teta Valeu, Pedrinho Ó, tem mais perguntas Chegando pra você Agora no nosso WhatsApp Obrigado a Sandra De Curitiba Já vou fazer a pergunta da Sandra É sobre Petrobras Mas eu quero agradecer também Os clientes do TC Que baixaram o nosso aplicativo Os clientes da TC Investimentos Também estão por aqui Então é o Valdinei José de Souza Direto de Ourinhos Interiores de São Paulo Obrigado, viu Valdinei O Flávio Nakamura Mandou mensagem pra cá Criticando o presidente da República Denis Cipriani Também criticando o Lula O Alexandre Moraes Não do Xeg Não é o Alexandre de Moraes O Alexandre Moraes tá aqui Muito obrigado Falando sobre proselitismo político Escreveu pra cá mais cedo O João Mandou mensagem pra cá Criticando O Elon Musk É a opinião do João Todas as opiniões Muito bem-vindas Obrigado, João Tá aqui criticando O empresário americano Quem mais? Leandro Rodrigo Batista de Medeiros Mandou boa tarde pra cá Luiz Roberto A Lívia Tá mandando mensagem aqui pra gente A Lívia Baldi Hoje Tá dentro do aplicativo do TC Valeu, Lívia Grande abraço pra você Assim como Pra Paquita Trader Olha quanta gente hoje no aplicativo E o Fábio Luiz E o Fábio Luiz Spinelli Todo mundo em TC.com.br Ou no app do TC Na palma da sua mão A nossa Sandra De Curitiba Fala pelo WhatsApp E aí a Gabi já mostrou aqui pra mim Que é o seguinte Ela pergunta Pedrinho Você conseguiu surfar Em alguma opção Seja put ou call Nesses últimos dias Depois de tudo Que aconteceu com Petrobras Ah, boa pergunta Hein, Petro4 Você operou aí Derivativos Na estatal brasileira Pedrinho? Não, em Petro não Vini A gente fez Alguns trades Essa semana Depois eu até mostro pra vocês Pra passar um pouquinho Racional, tá? Mas em Petro não Tá, Vini Assim É É claro que a gente gosta De especulação A gente gosta De volatilidade A gente gosta De oportunidade De vai e volta Só que assim Quando a gente opera opção É claro O gráfico Ele é um ponto De partida pra gente A gente tá olhando aqui A gente tem informações Extra gráfico Mas assim Quando a gente opera opções O que acontece? Quando a gente tem Dias Como esse aqui Por exemplo Tava subindo 2, 3 Depois no mesmo dia Já caiu 2, 3 Quando a gente tem dias Assim Que o ativo Movimenta muito O que que acontece? Acontece o seguinte Esta componente Aqui Que é a componente Uma das componentes Da precificação A volatilidade implícita Ela sobe O que que acontece Quando a volatilidade sobe? Vini Vou mostrar pra vocês E aí já vou explicar É Sandra Vou explicar pra nossa Ouvinte aí Lá de Curitiba De Curitiba Tá vendo essa opção, Sandra? Se eu fosse fazer Um trade Por exemplo Faz de conta Que isso aqui Seja Petrobras Vamos mudar Pra ser parecido Com Petro Petro tá em 39,47 Faz de conta E vamos dizer Que tenha um Strike Atm 29,47 Tá? Então isso aqui Poderia ser Uma opção De Petrobras Assim ó O ativo E o Strike Hipoteticamente Sendo Petrobras O que que acontece Aqui Sandra? Tá vendo Que essa opção Eu iria pagar 1,99 Pra fazer um trade? Eu iria colocar 1,99 Quanto que eu posso Arriscar? Quanto que eu perco Numa opção a seco? Eu posso perder tudo Se eu não colocar stop Isso aqui pode valer zero Que é o que a gente Chama de pó Ou seja Nessa condição Eu iria arriscar 1,99 O que que acontece Naqueles dias Que o ativo Faz aquela Lambuzada? Isso aqui sobe Eu vou extrapolar aqui Só pra vocês entenderem Eu vou colocar Um valor bem acima Eu vou extrapolar Pra 60 A mesma opção Que eu pagaria ontem 1,99 Agora eu preciso Arriscar 3,24 Então o Pedrinho Não vai fazer um trade Pagando 3,24 Numa opção Então O que que acontece Vini? Isso aí a gente Não enxerga no gráfico A gente enxerga Por outros conceitos Que a gente consegue Por outros indicadores Mas quando a gente Tem uma volatilidade Muito grande Num papel A volatilidade Implícita Sobe E a opção Fica muito cara Então eu não fiz Nenhum trade Desde aqui Eu não fiz Nenhum trade Nela Vini Desde essa Eu não fiz nada Aqui em Petro Absolutamente nada Estamos acompanhando Aqui Estamos só assistindo De camarote Valeu Pedrinho Quase 2 horas Quase 2 horas Da tarde Mas tem outras Perguntas chegando No WhatsApp Também sobre Petro É um assunto Que está movimentando Muito aqui O nosso público Vamos lá Gabi Agora com você Vamos Vamos sim A pergunta é do Luiz Ele fala aqui De São Paulo Pedrinho E ele diz que está vendido No Macol de Petrobras Preço de exercício 39,51 E ele pergunta O que eu faço Ele vendeu Qual Pedrinho? É O que que acontece Eu não sei se o Luiz Se ele está vendido A descoberto Porque o que que acontece Se ele tem a ação Se ele tem o ativo Tudo bem Ele vendeu uma call Ele está coberto O que significa Vender uma call Obrigação de vender o ativo Se ele tem o ativo Risco zero Para cima Ele tem aqui 39,50 39 e pouquinho É nesse ponto aqui Que ele tem Uma venda De call E eu queria falar O seguinte para o Luiz Luiz Eu não sei Qual que é o vencimento Tá Gabi Não sei se é vencimento De abril ou maio Não sei se ele comenta Qual é exatamente O vencimento Ele não comentou Mas eu vou perguntar Aqui para ele Se for abril ou maio Qual que é o vencimento Mas eu queria te dizer O seguinte A melhor rolagem Do book Luiz O que que é rolagem A rolagem É você Zerar Então se você está vendido O que que é uma rolagem É você Comprar ela Você zera E aí você fica vendido No mês seguinte Você zera A sua obrigação De abril E vende A opção de maio Isso é uma rolagem Quando nós temos A melhor rolagem Entre todas as opções Do book O vencimento é em abril Viu Pedrinho Acabou de responder Show Então a gente já vai fazer Uma simulação Para ele aqui A melhor rolagem Luiz É quando a sua opção Está ATM Quando que sua opção Fica ATM Quando o ativo Chega aqui Ou seja Ainda dá para você Esperar um pouquinho E aí Vamos fazer o seguinte Vamos simular a rolagem Já vamos dar a resposta Para o nosso querido Luiz Vamos lá Vou dar um zoom aqui Para você enxergar melhor Vamos lá Deixa eu abrir Petrobras Vamos lá Vamos lá No vencimento De abril Vou achar aqui O strike dele 39 E 51 Está vendo aqui Esse é o strike dele Como que a gente faz Uma rolagem no profit E aqui a gente já vai simular Se eu estou vendido Eu tenho que comprar Então eu acho o 39 E compro Já apareceu aqui Para mim O Pedrinho Está comprando O 39 51 84 centavos O valor de book É 84 centavos Muito bem Eu fecho aqui E vou agora Para Para o mês maio E aí a gente vai achar Qual opção Eu preciso vender Para recuperar Esses 84 centavos Deixa eu ver se o profit Deixa eu fechar aqui Porque ele deu uma bugada Ó O Luiz comentou aqui Pedrinho Que ele vendeu A call dele A 52 centavos Hum Tá É Ele não tinha expectativa Dessa alta Para o papel Desse jeito Então vamos lá Eu só fechei aqui Joguei para outra tela Para ver se eu consigo abrir O vencimento de maio Boa Tudo isso você está fazendo Pelo profit Não é Pedrinho Tudo pelo profit Abriu aqui agora Tudo pelo profit Então o que eu fiz Eu fui Em abril E cliquei em comprar Na opção dele E agora o que eu faço Eu olho aqui Eu vou para maio Isso que é uma rolagem O que eu consigo fazer aqui Eu vejo Qual opção Eu não vou ter que pagar 84 para comprar Sim Eu vejo a opção Que eu consigo receber 84 E aí eu fico no 0 a 0 Olha aqui Essa opção eu consigo 41 e 25 Então vamos vender ela Pronto Dá uma olhada O que a gente fez aqui Luiz Eu estou Recomprando A ponta de abril E estou vendendo A ponta de maio Parece que a gente Não fez nada Só que você está Translocando No seu strike De 39 Para 41 Cara Você está subindo O seu strike vendido Isso aqui é uma grande vantagem E ainda você recebe 8 centavos Tá Então Resposta para o Luiz Luiz Ainda dá para você esperar E quando você for fazer a rolagem Simula Tá Tira um print agora aqui da tela E simula Você rolar Da D 497 Para E515 Você vai melhorar O seu strike Você vai passar Menos calor em maio E ainda vai receber 8 centavinhos Ô louco Que explicação Hein senhoras e senhores E o Pedrinho Tá aqui O Luiz Tá Imagino que tá agradecendo Não sei se ele já respondeu No whatsapp Mas a Patrícia Tá aqui no nosso chat Do youtube Falando Já fiz curso de opção Com A, B, C, D E o próximo Vai ser contigo Pedrinho Ô que legal Valeu Patrícia Tenho certeza Que você vai curtir demais O trabalho Do nosso Pedro Lourenço Pedrinho Quero te agradecer muito Na próxima semana A gente começa A nossa conversa Falando justamente Sobre os ativos Que você Vai operar Daqui Para os próximos 7 dias Fechado? Fechado Muito obrigado Viu Pedrinho Tamo junto Parabéns Valeu Vi Tamo junto Um abraço pra você Um abraço Gabi E até semana que vem Beijão Valeu Pedrinho Pô legal demais Hein galera Quanta coisa né Gabi Que a gente vai aprendendo Aquela explicação da parte de abril ou maio Pra mim Nunca tinha entendido tão claramente assim Quando o Pedrinho tava falando de BOVA11 No comecinho do quadro dele Bem legal Bem legal TC News Seu resultado é nossa marca Tchau Tchau Tchau